Música 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 Meio pessoal daqui é o Silvio, bem vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez o Silvio se vem aqui falar um pouco convosco Porque acho que é importante esclarecer o que há para esclarecer E tenho algumas coisas para vos dizer que são importantes vocês saberem Não querendo encher palha Amigos, o Silvio não tem feito vídeos, vocês sabem disso Como é óbvio, aqueles que têm vindo ao canal certamente darão por falta deles O Silvio vai estar em live hoje, sexta-feira, como é de costume No canal secundário Silstream Se não és subscritor, se não segues, podes ir lá ter Se não tiveres mais nada para fazer, entretanto O que é que o Silvio quer-vos dizer? Quer-vos dizer, pedir desculpa àqueles que seguem as séries e que estão à espera dos episódios Elas vão voltar a sair Não quero acreditar que vou ficar para sempre sem gravar Mas até sair, vocês têm que esperar, não há outra coisa a fazer Entretanto, o Silvio vai fazer ainda umas live visitas Por isso vocês apareçam no canal secundário das streams Para me fazerem companhia O Silvio vai lá estar a falar convosco Amanhã é importante para aqueles que querem E que moram perto ou nas redondezas de Lisboa Que não tiverem nada para fazer Sábado à tarde Amigos, o Silvio vai estar em Louros Vai haver lá um evento em Louros Vou estar eu com alguns youtubers Provavelmente se és da zona já ouviste ou já ouviste falar da publicidade E por isso não é novo o que o Silvio está a dizer Aquilo vai ter uma sessão de autógrafos Para quem quiser, amigos Aquilo não deverá haver grandes filas Por isso vocês não vão perder grandes tempos Como é do costume na Lisboa Games Week E em outros eventos assim maiores Vamos ter mais tempo para vocês Vamos poder conviver convosco Como é óbvio E perguntas e respostas Por isso vocês vão perguntar E os youtubers vão responder Aquilo que eu souber Ou aquilo que eu puder responder Lá estarei para vocês Aqueles que quiserem aparecer São muito bem vindos, amigos Então, sábado à tarde, a partir das 3 da tarde Em Louros Pavilhão Macau No Parque da Cidade Amigos, quem mora em Louros Quem conhece Louros sabe Quem não mora e é de perto GPS, whatever Basta porem no GPS Passeio do Parque de Louros Vão lá ter E estão lá um bocadinho com o Silvio Se, entretanto, vos apetecer Ok, amigos? Espero lá contar com aqueles experimentos de perto Se vocês sabem E vocês sabem Quando eu falo isto Não é por ao ar E eu tenho um grande apreço Por vocês E agradecia Agradecia Se és de perto Se puderes Então, passares lá Certamente Podemos conversar E vai-me fazer o bem Vai-me dar motivação E certamente Virei com mais força Depois do dia da manhã Para gravar E voltar a gravar E trazer os vídeos Todos os dias Como vos habitei Ok, amigos? Likezão É muito importante Para vocês ajudarem a apertar o vídeo Para chegar a maior parte do pessoal A ver se o YouTube partilha na box E então Se você está em live Provavelmente está a ver este vídeo Se você já está em live A jogar E a falar um pouco convosco Por isso Passem lá Ok, amigos? Canal secundário Tem na minha box Ou aqui na descrição Provavelmente também irei pôr Por isso, amigos Likezão Partirem com os vossos amigos Sabem que os vossos não têm graça nenhuma Até à próxima E fui Até já, aliás Até já Bora lá para a live Bora Tchau